Ah, vou roubar meu kill, cara Ah, moleque, roubaram o caralho Saudações humanos, aqui é o Ghost Trazendo pra vocês uma gameplay de Enter Blade Ou Enter Blade, não sei É um jogo de RPG Só que não é um RPG comum, galera É um RPG como se fosse um Call of Duty da vida, cara Só que em vez de ser apenas de... Eita, pô, tô levando cheiro aqui É um jogo bem diferente, cara Que por sinal, eu gostei bastante Senão eu não estaria gravando esse vídeo aqui pra vocês Eita porra... Eita porra, moleque, já morri Caralho Porra, maluco Tá tomei pipoca ali já Ah, não, não vai roubar minha estápla não Ah, me congelaram Eita que pariu Corre, nega Corre, nega Ah, tô lento pra caralho Pera aí Vamos lá Boa Já puderam perceber que é bem diferente esse jogo, né É... Porra, mano Porra, não Assim não dá, velho Caralho Tá Nossa, 10 segundos de spawn Puta, né É... O que eu tava tentando falar, cara? Não é que eu vou me arrepender de diferente, né É como se fosse um Call of Duty, né, cara? Só que em vez de ser só com armas Tem personagens diferentes, né? É como se fosse um... Que Fortress da vida, né? Só que aqui é em terceira pessoa Ou Mars, não sei Não, Mars é com arma mesmo Aqui temos alguns personagens Ó, vou matar Vou matar, vou ser minha Porra, não dá dono na mina, não? Ah, vou roubar meu kill, cara Ah, moleque Roubaram o caralho Ah, sou muito matador Que é isso, hein? Tem um teleporte aqui, ó Uh Legal, fui parar aonde? Não é isso aí, eu fui parar, moleque É, essa personagem aqui que eu tô É uma das três personagens que eu comprei Nós temos que comprar os personagens, sim Se você quiser jogar com alguém, tu tá fudendo Você tem que comprar os personagens Ai, cara, corre Corre Ai, cara Puta, merda Vai, vai O poderzinho tá correndo Merda É... Nossa Eu tô penúltimo no meu time Nós temos que comprar os personagens Vocês vai jogar com eles, né, velho A gente começa no jogo com 1.400, né É, 3.000 e pouco Não sei, mas eu consegui comprar três personagens Que eu digo que eu comecei no jogo Comprei essa personagem aqui Que é a Elica Vai tá aparecendo a foto dela Aí na... No vídeo, né Comprei a Hidika Vai tá aparecendo a foto dela também E a Noah Eu acho que é Noah Não lembro, tá Mas vai tá aparecendo a foto dele também É... São os três personagens que eu comprei Essa daqui... A Elica Que é essa daqui É a que eu mais jogo Praticamente, né E... Não sei porquê, cara Mas... Será? A dificuldade dela é boa Eu dou mais kill com ela Do que com o resto da galera Aí, mais um kill Ah, brincou que eu vou Morrer pra essa mina aí Vai pra lá Vou colocar o poderzinho aqui Ah, não Ah, véi Caraca Ah, batei dois já Tá bom, tá bom Vamos lá Mas eu costumo... É... A primeira vez que eu joguei, cara Eu fiz triple kill, eu acho Nossa, eu até ganhei uma conquista Na Steam Ó, que é o game da Steam Que você pode tá vendo aqui, ó Viu? É... Ele é free to play na Steam Eu ganhei uma... Uma conquista de triple kill, cara Primeiro dia que eu joguei Ah, que foi isso lá É... Hoje é o quê? Foi a... Foi sexta-feira, cara Domingo hoje Sexta-feira que eu baixei esse jogo na Steam Tô praticando até lá Dois dias, praticamente É... Agora é domingo à noite Que horas são agora? São nove e quatorze da madrugada Da madrugada, não É... E vocês já viram, né? Vamos lá, então Vamos apertar um poderzinho aqui Puff Vamos lá Sempre correndo no vaca Agora eu vou ajudar a minha amiguinha A pegar... A capturar a bandeira Mais ou menos Passa o pontinho ali, ó Mais kill, meu Esse kill é meu Esse kill é meu Esse kill é meu Porra, velho Matou antes de mim Filha da mãe Ah, tem mais um negro vindo ali Vai, captura logo Aí ele não viu Haha Você fodeu Cadê? Ali, boa Vamos pra lá Pra onde que é agora? Pra onde que é? Onde é que você vai? Eu vou com você Onde é que você vai? Você vai pra cá? Ixi, mano Não vim pra cá não Eu vou pra lá Tá cheio de inimigo ali Peraí O comando dele aqui Não tá capturado ainda Acho que é aquela roxa ali, ó Ó, tem o negro tretando ali Vou ali ajudar ele Ah, acho que já mataram Já Não, ainda não Tem gelado também Puta Vocês puderem perceber Que tem um monte de player Diferente, né, velho É porque são os personagens Que tem no jogo É... Cada personagem Tem uma maneira de lutar Uma arma diferente Uma habilidade diferente Exclusiva Essa minha aqui, velho Eu pirei nela, cara Muito filé Só que, né Eu tô aprendendo a jogar ainda Que nem O bom do jogo É que o sistema de nível, cara Não importa O nível que você tá O que importa é a sua habilidade Dentro do jogo, realmente Caralho 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 O que é o meu O que é o meu Filha da polícia O que é o meu Ah, maldito Cabeçudo Eu tô congelado Merda Aí, descongelei Tá, os caras tão vindo pra cá E caiu FPS Porque Vou capturar a bandeira aqui Não, eu falo Fala de bandeira, velho Captura o cristal Não fica legal Eu falo que eu capturo The Flag, tá ligado Tá, mas tem outros modos também Como for for a while E team deathmatch, né E tem um outro modo lá também Que eu esqueci o nome Que é complicado pra caralho Mas tudo bem É, eu vou pegar esse negocinho Que é pra aumentar a minha vidinha Porque minha vidinha Tá, tá, tá osso Minha vida ali, cara Eu tenho que recuperar Minha vida rápido Se eu quiser fazer mais O PVP com alguém Aliás, todos pararam E de vida aqui Por que eu tô querendo FPS Aqui, maluco Será que eu pulo dali pra mim? Eu vou pular daqui pra cá Aê, boa Nossa, tá tramando pra caralho aqui, hein FPS tá em 13 nessa parte Eu quero dar lava, eu acho Cê pá Aqui, ó Pernando a vida Boa, 100% Caralho, moleque Suruba aquela Se tivesse um super aqui agora Nossa Ah, não, não O flecheiro não Sai daqui Caralho, vamos morrer Corre Corre, filha Puta que parha Morrer Virou Caralho Caralho Vamos, respawn logo Ah, tá travando por quê, moleque? Por que tá travando? Não tava travando antes Aconteceu? Olha aí FPS não sai de 15, velho Por quê? Ah, que esse cristal banque Esse aqui é o banco Nossa, branco Não é nosso Ô, caralho Vamos Por que tá travando? Me explica Caralho Aqui, vamos recuperar nosso cristalzinho aqui, ó Não vou ajudar a mina a matar aí, ó Ah, não Esse cara eu não curto ele Eu não curto você Sai daqui Eu não curto você Isso, dá um soquinho e vaza Dá um soquinho e vaza Tem que quebrar a proteção dele Ah, bosta Ele quebrou a proteção Merda Ah, fodeu, fodeu Corre Calma aí Pegar espaço Eu podia parar com o lag, né, velho Nossa, que lag Ah, eu vou tomar Eu vou tomar Se eu não sair daqui Puta Aí, ó Falei Merda Meu poder de velocidade Todo mundo A mina de fogo é foda Dá pra caralho, velho Parece um Como é que é? Como é que é? Esqueci o nome do negro agora Puta que pariu, velho Tá todo mundo roubando meus kills aqui, malu Tá, vamos capturar a bandeira aqui Beleza, vamos capturar a bandeira Bonitamente E o FPS não sai de 20 O que aconteceu, cara? Nossa Matar Ó, essa aqui é minha inimiga Minimiga mortal Eu vou dar um pau nela Ah, filha do... Cara Cadê ela? Tá aqui Ó, tem um sistema de combo aqui também, né Que você faz o... Ó, ó, ó Filha do... Cara, eu tô vivo ainda Acho que eu tinha morrido Cadê, 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 cadê Mataram, 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 mataram Mataram, mataram, mataram Boa, mataram Eu tô vindo daqui, tá Amigo meu, beleza Nossa, onde que veio a flecha, moleque Boa Eu quero bastante dano dele, ó Ah, velho, brincou Olha lá, assistência de novo Errei, bosta Nossa, dane essa mina, velho Olha isso Que é isso, moleque Cara, começou o nome daquele ninja do Naruto lá É o Rock Lee Isso, Rock Lee, velho É Rock Lee? É Rock Lee? É Rock Lee, eu não lembro Mas vai estar aparecendo uma foto dele aí no Skype Que essa gurizinha é muito rápida, cara Nossa, credo Sério, não Sério, não É muito ligeira, velho Essa aqui é lenta pra caralho É só só esse poderzinho aqui que ele fica mais ligeiro um pouquinho Mas pode dizer muita coisa não Do nível 4 ainda, velho Mas é foda pra caralho Pode levar nessa merda Que filha Mas como eu já disse O nível não importa muito Só influencia no desbloqueio de novos itens E habilidades, né Pro seu personagem Puta, mano E podia parar com esse lag, né, jovem Mas tudo bem É, mas galera Esse vídeo já deu bom tempo Já não vou gravar gameplay inteira Nessa parte Essa batalha inteira Porque 24 minutos de vídeo ainda, cara Ia dar E tá com lag monstro, mano Por quê? Caraita Porra Não, ela quebrou minha armadura A armadura quebrou Partiu Porra, já conseguiu um kill Antes de acabar o vídeo, né, mano Olha aí Caralho Uma suruba de nega ali Não tem como matar, cara Mas então, galera A musiquinha começou a tocar Começou a tocar Nossa Mas se você gostou do vídeo Dá um joinha Se você gostou Eu sou bastante Favorei Tio Verde E se você é novo No meu canal Se inscreva Pra receber alguns vídeos Muito mais, beleza? Eu vou ficando por aqui Então no próximo vídeo A gente se encontra, ok? É Então é isso aí Fique com Deus Aquele abraço E o que é meu? Ah, mano Eu só tô de brincadeira, velho Falou, galera Fui!